Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plase e esta é a primeira aula do conteúdo novo aqui no nosso canal, que é o conteúdo de citologia. Isso mesmo, a partir de agora eu vou começar a abordar aqui no canal vídeo-aulas de citologia. Você que já está habituado, já está acostumado a assistir as minhas aulas aqui de citologia ou de embriologia, agora para que a gente deixe o canal ainda mais completo, nós vamos falar sobre citologia. Mas antes de começar, deixa eu já fazer aquele pedido tradicional de todo professor, de todo youtuber aqui, que é para você se inscrever aqui no canal, dar um joinha nessa aula, me ajude a compartilhar essa aula com os seus amigos, ative as notificações clicando no sininho ali, para que você possa receber em tempo real, cada vez que eu postar uma nova aula aqui para você. Ok? Então, nós vamos começar a partir de agora e o assunto da nossa primeira aula de citologia não poderia ser outro. Nós vamos falar a respeito do núcleo celular. Bom, basicamente é muito importante que a gente entenda o núcleo, porque o núcleo é a principal diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Bom, você pode até colocar e falar assim, ah, Otávio, mas eucarionte é a presença de membranas que diferencia? Sim, mas a membrana também vai delimitar a organela mais importante, o centro trófico, o centro de controle da célula, que é o núcleo. Então, nós podemos dizer que, pelo fato da célula eucarionte ser compartimentalizada, ser dividida em organelas, ela compartimentaliza e ela divide a célula em uma importantíssima organela, que é o núcleo. E a nossa primeira aula vai fazer uma introdução sobre o núcleo celular. Tá bom? Esse conteúdo de núcleo será dividido em cinco aulas, essa é a primeira, e depois nós vamos falar quais serão as outras, ao final dessa aula eu vou passar para vocês quais serão as outras quatro aulas deste conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o núcleo, como eu já citei, é a principal organela que diferencia uma célula eucarionte de uma célula procarionte. O núcleo, ele é muito, mas muito, mas muito importante, porque a maior parte do material genético está dentro dos núcleos das nossas células. Uma outra parte, uma pequena parte que não está ali dentro, está dentro das mitocôndrias, dos cloroplastos, mas de uma forma geral, nós podemos dizer que o núcleo é a principal casa, é a principal residência das nossas informações genéticas, né? O DNA, que é o nosso, a nossa impressão digital, nosso código genético, que é capaz de se transformar nos RNAs que nós temos, e por sua vez, esse RNA se transformar nas nossas proteínas, esse, toda essa carga genética, toda essa conformação genética, ela se encontra dentro do núcleo. Daí uma das grandes importâncias do núcleo. Uma outra informação que eu preciso passar para você é que toda célula, e nós já estamos falando de uma célula eucarionte, né? Ela é dividida em duas fases de vida. Ou ela está numa fase de mitose, ou ela está numa fase de intérfase. O que que é isso? Mitose é quando a célula está se multiplicando. Intérfase é quando ela está no intervalo entre duas mitoses. Toda essa nossa aula de núcleo, ela vai retratar uma célula em intérfase. Mais pra frente eu vou fazer uma aula de mitose, uma aula de meiose, aí nós vamos falar do núcleo nessas duas divisões. Mas, a princípio, essa aula que você está assistindo e as outras quatro desse conteúdo de núcleo, nós estaremos nos referindo ao núcleo interfásico. Então, todas as informações que eu vou te passar aqui tratam-se de uma aula de núcleo interfásico. Então, vamos lá. Primeira coisa, o núcleo, ele é, na maioria das vezes, restrito a um por célula, e, na maioria das vezes, esse núcleo é centralizado. Existem, obviamente, exceções para essa regra. Exemplo, eu tenho células de tecidos como, por exemplo, o músculo estriado esquelético, algumas células hepáticas, em que essas células são multinucleadas. Mas, em regra, apenas um único núcleo por célula. Uma outra característica importante é a posição do núcleo. Em regra, os núcleos, eles são centralizados, ou seja, na maior parte das vezes, eles estão no meio da célula. Mas, também existem exceções. Nós temos células, por exemplo, que são células que produzem muito, que sintetizam muito produto, que armazenam muito produto sintetizado no seu citoplasma, como, por exemplo, algumas células do pâncreas. Essas células, elas têm núcleos mais basais. Células vegetais apresentam núcleos mais periféricos, assim como células musculares estriadas e esqueléticas também, são núcleos excêntricos, ou núcleos periféricos. Mas, nós podemos, sim, ao representar uma célula, colocar uma célula com um núcleo único e centralizado, porque isso exprime a maior parte das células, que apresentam um único núcleo, e este núcleo é centralizado. Uma outra característica muito importante, para a gente marcar logo essa estreia da aula de núcleo, é que a gente pode entender que o formato do núcleo é diretamente relacionado com o formato da célula. O que significa isso? Significa dizer que, como na maioria das vezes eu não consigo visualizar a membrana plasmática de uma célula, eu vou conseguir identificar o formato da célula observando o formato do núcleo. E isso é extremamente útil quando você entrar no seu estudo de célula epitelial, lá na histologia, inclusive tem aula de histologia aqui no canal. Eu vou colocar agora aqui para você, uma chamadinha para você clicar e assistir a aula de tecido epitelial, para que você entenda o que eu estou dizendo. Para a gente reconhecer o formato da célula, para nós reconhecermos o formato da célula, é importante que a gente observe o núcleo, porque o núcleo é uma organela muito grande, uma organela visível, facilmente identificada, ao observarmos uma célula na microscopia. Então, nós já aprendemos aqui nessa aula que o núcleo é a casa, a residência da maior parte do nosso código genético, que existem outras organelas fora do núcleo que reservam pouco desse material, mas que a esmagadora maioria está contida no núcleo. Vimos que o núcleo é a grande diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte, e eu inclusive expliquei isso, falei no comecinho da aula que isso se deve realmente à compartimentalização típica de uma célula eucarionte. Citamos que existem dois tipos de núcleo, o núcleo mitótico e o núcleo interfásico, e nós vamos falar nesta aula do núcleo interfásico. E agora eu acabei de te dizer a respeito da quantidade de núcleos e da sua posição. Ok? Até aqui tudo bem? Estamos juntos? Legal! Então vamos seguindo aqui. Bom, uma outra característica de núcleo é que o tamanho desse núcleo vai variar de acordo com duas características principais. A primeira característica que interfere diretamente no tamanho nuclear é justamente a atividade metabólica dessa célula. Já foi possível observar em laboratório, através da observação de imagem em microscopia, que quanto mais ativa metabolicamente for a célula, maior será o seu núcleo. Então há uma relação direta proporcional. O que significa isso? Quanto maior a atividade metabólica, maior será o seu núcleo. Uma outra característica que a gente observa, que também é diretamente proporcional, e aí é até lógico que seja assim, é que quanto maior a quantidade de DNA de uma célula, maior será o seu núcleo. Por que é óbvio que a gente pensa assim? Porque eu comecei a nossa aula falando para você que a principal residência, a principal causa, o principal local de acúmulo, de armazenamento do código genético, do DNA, é o núcleo. Então, obviamente, quanto maior a quantidade de DNA, maior tem que ser o seu núcleo. E aí, pessoal, para a gente poder definitivamente encerrar essa aula, eu preciso anunciar para vocês quais serão as próximas quatro aulas. Não é isso? Então essa aula é uma aula de introdução ao núcleo, e a gente finalizou por aqui. Nós vamos falar na segunda aula sobre o envoltório nuclear. Nós vamos falar depois, na aula seguinte, sobre o nucleoplasma. Depois, sobre a cromatina. E para encerrar o assunto de núcleo, falaremos a respeito dos nucleolos. Então vocês já sabem que as nossas próximas aulas sobre núcleos envolverão esses temas nessa sequência que eu anunciei. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esta aula faz parte de um novo conteúdo aqui no nosso canal. Então, para incentivar que a gente possa fazer cada vez mais aulas, dê um joinha, se inscreva no canal, ative a sinalização de novas aulas e, por favor, me ajude compartilhando essas aulas com seus amigos. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Eu sou o professor Otávio Plase e, para mim, é motivo de grande satisfação poder ter a sua atenção aqui no canal. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!